Lá estava Kádgar, no topo da muralha de Etergard, quando de repente ouviu uma voz familiar. Esse era Turalion, que havia acabado de chegar de sua viagem ao norte, e chamava seu amigo para que entrasse na sala de reuniões. Kádgar queria permanecer na muralha, orientando os soldados na defesa de Etergard. Mas Turalion insistiu com ele, dizendo que ninguém precisaria de um arquimago que estivesse faminto e fadgado. Era hora dele descansar e comer um pouco. Eles não conversaram muito, Turalion queria apenas que Kádgar descansasse. E assim que o vinho começou a fazer efeito, o margo adormeceu no sofá, e logo em seguida começou a ter um sonho muito estranho. Ele se via voando, em direção a Dallara. Assim que chegava na cidade, era recebido por o arquimago Antonidas, que o levava até a sua sala e o condecorava, agradecendo pelo seu trabalho contra Medivh. Kádgar estava um pouco confuso e não conseguia perceber se aquilo era um sonho ou uma visão. Antonidas prosseguiu, dizendo que Dallara teria sido assaltado, de que um bando de cavaleiros da morte teria rompido as defesas da cidade e teria roubado o olho de Dallara. O olho de Dallara? Dizia Kádgar. Ele sabia muito bem para que aquele objeto servia. Mas, por que os orques queriam aquilo? Antonidas explicou que os orques só foram capazes de roubar esse artefato, pois foram ajudados pelos dragões negros. E que logo a seguir, esses mesmos dragões foram vistos em Alterac, incendiando as tropas da Aliança e eliminando todos aqueles que protegiam o castelo de Perenot. Mas como esse traidor conseguiu falar com os dragões? Perguntava Kádgar. Antonidas apenas balançava os ombros. Ele não fazia ideia do que teria acontecido, mas de alguma forma, Perenot, os orques e os dragões estavam ligados. Outra coisa que os investigadores de Dallara haviam descoberto é que o livro de Medivh, que havia sido roubado de vento bravo, teria sido encomendado por Perenot. E esse, por sua vez, fez um acordo com os orques e os dragões, entregando o livro em troca da sua liberdade. Enquanto Kádgar refletia, Antonidas dizia que não queria preocupar demais, mas que era importante que o jovem arquimago ficasse ciente de tudo o que estava acontecendo. Kádgar agradeceu a Antonidas. E logo a seguir a isso, despertou do sonho. Levantando-se então no sofá de onde estava, ele deixou para trás esses pensamentos, fechados na sala de reunião. E avançou em direção à porta do castelo, onde viu Turalhion junto à muralha falando com alguns homens. Logo a seguir, Turalhion dirigiu-se a um prisioneiro que ali estava, e começou a torturá-lo com os poderes da luz. Assim que Turalhion viu a Kádgar, gritou e acenou para ele. Kádgar! Venha cá, meu amigo! Aproximando-se de Turalhion, Kádgar perguntou. Suponho que precise de minha ajuda, não? A luz não está sendo eficaz com esse aí? Porém, Turalhion respondeu dizendo. Não, não, muito pelo contrário. O problema é que ele é muito suscetível aos poderes da luz e eu estou com medo de matá-lo. Será que você poderia interrogá-lo por mim? Claro, disse Kádgar. E agachando-se ao lado do prisioneiro, ele encontrou o seu olhar com aquele inimigo. Você tem um nome, Cavaleiro da Morte? Dizia Kádgar. A criatura apenas rosnou, contorcendo-se nas cordas que o amarrava. Se é assim que você quer, tudo bem, disse Kádgar enquanto encolhia os ombros e preparava em suas mãos um poderoso feitiço arcano. Ele canalizou aquelas ondas de magias de um único feixe de luz, como se fosse uma poderosa agulha. E guiando-a em direção à mente daquele cavaleiro, começou a aplicar-lhe uma dor terrível que o obrigava a falar. Seu nome? Perguntou Kádgar. O Cavaleiro da Morte olhou para ele como se o quisesse matar ali mesmo. E contra sua própria vontade, sua boca começou então a balbuciar. Gás, estripador de almas! Agora diga-me quem é o seu mestre e como ele fez para abrir o portal? Nezul, respondeu Gás. Nezul usou a caveira de Gul'dan para forçar a brecha novamente. Como é possível uma coisa dessas? Perguntou o Torálio. Assim que ouviu isso, as coisas começaram a fazer sentido na cabeça de Kádgar. É verdade. Sabemos que Gul'dan criou o primeiro portal negro. Ele trabalhou nisso junto com o Medivh, e é provável que seus restos mortais ainda tenham um link poderoso com tal estrutura. Portanto, certamente poderia ser usado para reabrir a fenda. Assim como o livro de Medivh que perenou de robô e entregou aos orques, esse tal Nezul precisava de Gul'dan, ou pelo menos de seu crânio. E dessa forma, a fenda poderia se manter aberta novamente. Agora eu entendo por que a brecha permaneceu. Sem o crânio de Gul'dan eu nunca seria capaz de fechá-la. E sem o livro de Medivh, jamais saberia qual é o feitiço correto para destruí-la de uma vez por todas. Quando acabou de dizer tais palavras, Kádgar sentiu um toque em seu ombro, e olhando para ver quem era, viu o Torálio, que o pedia para se afastar do Cavaleiro da Morte. Diga, disse Kádgar. Temos boas notícias. Nossas forças identificaram os orques caminhando para o portal. Parece que eles não vão mais atacar a Etergard. Também recebemos notificações do almirante Proudmoore. Ele relatou um ataque ao porto Minethil. Aparentemente foi um bando de orques, apoiado por dragões negros. Você pode acreditar numa coisa dessas? Eles roubaram barcos e desapareceram. Parece que estavam fugindo para o mar. Quando ouviu isso, Kádgar suspirou fundo e lembrou-se do sonho que havia acabado de ter com Antonidas. Só então o jovem mago percebeu que não foi um sonho. Antonidas havia o contactado telepaticamente. E para onde Proudmoore diz que eles foram? Perguntou Kádgar. Os seus patrulheiros seguiram o rastro deles e disseram que eles desapareceram a sudoeste, em direção ao oceano. O quê? Sudoeste? Disse Kádgar. Eles não estão fugindo. Recolheram barcos. Eles têm o livro. Têm o crânio. Eles estão indo para a tumba de Sargeras. Gudan tentou fazer isso, mas a legião o matou. Tudo se encaixa agora. Sargeras se foi. Mas isso não significa que a tumba esteja vazia. Os orques estão procurando algum artefato. Algo que ele tenha deixado para trás. A tumba sempre fora protegida e nenhuma criatura de Azeroth poderia violar o selo. Mas é claro. Os orques não são de Azeroth. As magias que a protegiam não estavam preparadas para suportá-los. E voltando-se para o Cavaleiro da Morte, Kádgar voltou a torturá-lo e perguntava. Por que Nerzu enviou os orques ao túmulo de Sargeras? O que eles buscam naquela tumba? Contudo, o Cavaleiro da Morte gargalhava com um bafo terrível de pulmões apodrecidos. Kádgar amplificou então o feitiço, fazendo o Cavaleiro gritar de agonia. Porém, apesar da profunda dor que sentia, o Cavaleiro não disse uma palavra. E amplificando mais ainda os seus poderes, ele começou a abrir o bico. Nós não ligamos para o seu mundo humano. Ah! Nosso destino é maior do que isso. O coração de Kádgar acelerou quando ele começou a dizer tais palavras. Ele não sabia se eram meias verdades, dicas ou mentiras. E amplificando ainda mais os seus poderes, ele foi interrompido por Turalho, que dizia Kádgar, assim você vai matá-lo. Porém, empurrando o paladino, o mago prosseguiu a torturar o Cavaleiro da Morte. Fale, seu maldito! Só, enfim, aquele guerreiro disse Um artefato do túmulo! O cetro de Sargeras! Kádgar ficou surpreso com o nível de dor que aquele Cavaleiro podia suportar. E apesar de não saber exatamente o que o cetro de Sargeras fazia, ele tinha certeza que os três elementos juntos estavam vinculados com a abertura de portais. Assim que Kádgar parou de perturbá-lo, o Cavaleiro da Morte caiu no chão, rastejando, tentando se recuperar dos efeitos terríveis que sofrera. O mago sentou-se ao seu lado, um pouco atordoado e pensativo. E olhando para Turalho, outros mundos, ele dizia Hazeroth, Draino, não são os únicos que estão ligados. Enquanto refletia, o Cavaleiro da Morte balbuciava, dizendo Mundos, mundos sem fim, inocentes, sem números, caindo diante de nós. A luz não o salvará. Porém, Kádgar não dava ouvidos ao Cavaleiro e continuava a falar sozinho. Eu sei que é difícil entender, mas a horda nos enfrentou porque precisava sobreviver. Eles tinham que escapar daquele mundo. Mas agora isso é diferente. O que eles estão tentando fazer? Escravizar outros povos? Não, não, isso não é possível. E conforme Kádgar desvendava esse mistério, Turalho ficava cada vez mais surpreso. Porém, sentindo um calor em seu interior, Turalho começou a ouvir a seguinte voz que dizia Não se preocupe, a luz está com você. Estamos com você agora e sempre. Não importa quão vasta seja a escuridão, a luz se espalhará. Não importa em que mundo, nem em que criatura, a luz chegará até lá. Em qualquer alma, saiba disso e prossiga com o coração alegre, Turalho. Colocando a mão em seu peito, Turalho olhou para o lado, para tentar perceber se outros estavam ouvindo aquela voz. Porém, ele chegou à conclusão que ele era o único. Era como se uma entidade muito poderosa da infinidade do universo tivesse o contactado naquele momento. Inspirado de bravura, Turalho começou a fazer um discurso. Nós temos que detê-los, afirmou ele. Não podemos deixar que outros inocentes tenham esse destino maldito. Isso termina aqui em Azeroth. Ninguém mais deverá sofrer nas mãos da horda. A luz brilhará sobre todos os mundos. E nós seremos seus mensageiros. Enquanto dizia tais palavras, Turalho ouviu uma voz que via de trás dele, que dizia — Não pense que vai a algum lugar sem mim. A voz era facilmente reconhecida por ele. — Aléria. — Você estaria disposta a enfrentar um exército duas vezes maior do que o combatemos na Segunda Guerra, Aléria? — Mas é claro que sim. Eu iria a qualquer lugar para matar orques. Respondeu ela. Turalho continuou então a discursar e a motivar os filhos de Lothar. Ele os incentivava a segui-lo, atravessando também o Portal Negro, buscando vingança contra a Horda, matando o líder Ner'zhul lá do outro lado, recuperando o crânio de Gul'dan e entregando a Khadgar para que de uma vez por todas o portal pudesse ser fechado. Nesse momento, Gaisel Ripper tirou forças de onde não havia e rompeu as cordas que o amarravam. Ele pulou rapidamente em cima de Khadgar agarrando-o pela garganta, espremendo-o com toda a força tentando quebrar seu pescoço. Porém, de repente, do meio da multidão, veio um clarão como um raio branco. E com um único impacto, o Cavaleiro da Morte virou cinzas. Assim que o brilho da luz desapareceu, eles puderam ver que Turalho havia o atacado. Essa era uma habilidade muito poderosa que Turalho nunca teria usado e nem sabia como fora capaz de invocar nesse momento. Parecia que novos poderes da luz estavam despertando nele. Khadgar agradeceu a Turalho, que com toda a modéstia respondeu. Foi a luz que o salvou, meu velho amigo. A Léria rosnou, então, dizendo. Bem, sua maldita luz o matou rápido demais. Khadgar deu, então, um sorriso, vendo o veneno escorrer pela boca de A Léria. Poderíamos tê-lo perguntado sobre os carrinhos que vi. Carrinhos? Respondeu Khadgar. Explique mais sobre isso. Eu vi diversas carruagens serem empurradas pelos orcs em direção ao portal. Eles acharam que estavam passando desapercebido. Mas nada pode passar nas florestas sem que meus olhos estejam atentos. Não sei o que eles tinham lá dentro, mas era alguma coisa preciosa. Eles vieram buscar artefatos, não lembranças. Para que precisam de carrinhos? Dizia Turalho. A Léria encolheu os ombros, então, dizendo. Eu não sei, mas deve ser algo importante. Talvez seja mais uma peça do quebra-cabeça para Khadgar desvendar. Khadgar levantou-se, então, e disse. Nós temos muito trabalho a fazer. Precisamos enviar uma expedição a Draino. Temos de encontrar Nerzu e acabar com isso de uma vez por todas. Turalho concordou com ele e convocou um batedor fazendo um gesto com suas mãos. O comandante das tropas começou a escrever um bilhete num pedaço de papel e entregou aquele batedor. Após isso, virou-se para seus dois amigos e disse. Já que os reis da aliança não nos apoiarão, sei bem com quem posso contar. E muito curiosa, a Léria perguntou. Não me diga que está pensando em... Isso mesmo, respondeu Turalho. Meu bom amigo Kudra. Música Legenda Adriana Zanotto